O nosso próximo convidado é o maior e começa hoje a sua tour por Portugal com concertos em vários pontos do país e vem-nos brindar com uma atuação vamos falar com o grande de Acoustics! Essas palmas! Primeiro de tudo, obrigado por estar aqui. É um prazer estar aqui. Obrigado por estar aqui. Você tem uma grande história de vida. Estava lendo sobre você. E você foi nascido em Alemanha. Você se amou com a música reggae na África. Você voltou ao Alemanha e começou a tocar. Você pode me dizer um pouco mais em primeiro lugar? Bem, como você disse, eu cresci em países africanos. E é onde eu encontrei o amor para a música reggae. Era uma situação diferente de viver em África, como um jovem jovem, descobrindo a música de uma cultura branca. Então, eram coisas que me interessaram. Como como a pobreza e as problemas sociais. Então, eu comecei a me perguntar algumas perguntas. E eu passei uma jornada para encontrar respostas. E agora, eu tenho que ver que, cada vez que eu recebo uma pergunta, a próxima pergunta vem. E eu recebo uma pergunta. Foi isso em África que você mantém essa boa vibe? Que você tem todo o tempo? Bem, talvez é porque... Eu vi muitas coisas negativas. Especialmente pobreza. As pessoas que não têm justices. Não possibilidades de criar algo para elas. Talvez isso seja uma das razões que eu estou muito orgulhoso para o que eu tenho. E é por isso que eu mantenho uma positiva vibe. E você fala sobre isso em sua música, não é? Sim, sim. Eu também. Eu escrevi isso porque eu te vi ontem em uma TV show, em uma TV portuguesa. E eu realmente quero te dizer isso. A sua entrevista foi ótima. E você é um cara muito talentoso. Obrigado, mano. Eu já disse para aí 30 vezes que é mesmo um grande prazer recebê-lo aqui. Ele é uma grande lenda do reggae. Estava-lhe a perguntar um bocadinho acerca da sua vida. Porque ele nasceu na Alemanha, foi para a África. Foi lá que teve o primeiro contacto com a música reggae. E depois voltou à Alemanha e foi lá que começou então a fazer música. E ele disse que viu muitas coisas em África. a pobreza e a injustiça. E muitas dessas coisas fizeram-no querer fazer música. E também fala disso na sua música. Hoje em dia, você mora em Alemanha? Sim. Ok. Eu sempre viajo. Então, a Alemanha é a base. A Alemanha é a base. E depois eu saio. A Alemanha é um lugar legal para tocar reggae? Sim, é. O reggae não é realmente uma música comercial em Alemanha. Como eu te disse antes, não é que eu vou para grandes estações de TV, para poder promover a minha música. Mas, sabe, há uma cena onde as pessoas apreciam a música. E as pessoas de todo o mundo querem fazer partidas, mano. E com reggae, é também uma música que você pode fazer uma boa partida com. Em Portugal, nós também queremos fazer uma boa partida. Não é a primeira vez em Portugal. Não. Do você lembra algo específico dos últimos concertos? Oh, sim. Eu lembro o primeiro concert que eu fiz. Foi em fevereiro de 2006. E o primeiro dia que eu vim, Fernando me levou a surfar. Foi em fevereiro. Então, eu fui para a água. Onde? Eu fui para a água. Eu fui para a água. Então, eu pensei que é meio frio. Mas, vamos, eu tenho que surfar. Eu tenho que surfar. Eu tenho que surfar. E depois, 30 minutos depois, eu não me senti mais. Então, eu me senti três horas até que eu me senti. E na mesma noite, eu tive o primeiro show. E foi um show incrível em Cascais, também. Então, isso foi uma coisa muito, muito legal. Eu me lembro. E, claro, o Sudoeste Festival. E o Creamfields também foi um grande highlight. Então, eu vi um pouco. Deixe-me só traduzir. Eu estava a perguntar ao Dominique, que é o seu verdadeiro nome, se ele se lembrava de alguma coisa dos concertos que tinha feito em Portugal. Ele lembra-se dos concertos do Sudoeste e do Creamfields também. O Sudoeste, ele disse que foi mesmo muito, muito fixe. Ele lembra-se de ter ido surfar a Cascais e de ter ficado com os pés congelados porque decidiu ir surfar em Fevereiro. Estava-lhe a perguntar também se ele vive na Alemanha. Ele disse que sim, que é a sua base, o sítio onde ele tem a sua casa, mas viaja muito pelo mundo. E que a Alemanha é um bom sítio para fazer música reggae, mesmo que não vá a muitos TV shows, ou que não seja uma música muito comercial por lá. Agora, eu vou te perguntar sobre os concertos que você vai ter aqui. O que vai acontecer? Bem, vamos tentar dar às pessoas tudo que posso dar. Eu tenho todo o meu amor, toda a minha música, todas as minhas melhores vidas. É a primeira vez que estou fazendo uma grande tour. Então, vamos estar em Almada, em Lulé, em Sines, em Porto, em Coimbra. Vamos voar para Madeira e, hoje em Lissabon. Você conhece muitos nomes, mano. Sim. Eu fui forçado a aprender de tudo com o meu coração. Muito legal. O seu último álbum é de 2010. Você está preparando algo novo? Eu estou quase terminando com o meu novo recorde, porque este ano eu estou a celebrar o meu 10º aniversário. Então, este 10º aniversário eu estou a trabalhar com um álbum para fazer colaborações com alguns dos meus artistas favoritos, e fazer um bom recorde de Roots Reggae para trazer para o mundo. Parabéns por isso. Sim, obrigado. Eu estava a lhe perguntar acerca dos sitios onde ele ia passar. Vai passar hoje à noite no Music Box em Lisboa. Vai andar também por Lulé, por Sines, pelo Porto, Coimbra e vai ainda à Madeira. Tem muitas oportunidades para ver, já consigo ao vivo. Vai ser muito, muito fixe. E ele estava a me dizer também que está preparando um novo álbum, já está quase finalizado, para celebrar o seu 10º aniversário. 10 anos de carreira. Então, é hora de fazer o seu show. Faça o seu melhor. Muito obrigado. Muito obrigado. É muito bom estar aqui. Muito obrigado. É muito bom estar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Jacustique convosco, ao vivo. Esta é uma música chamada Aprestiação. está aqui. Bom, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Your smile makes the sun rise on a cloudy day I feel like there is summertime in January As long as I'm with you, nothing can go wrong As long as I'm with you, nothing can go wrong You make me feel good on days when I feel bad Bring back my positivity when I feel sad And make me remember the good, good life I have And make me remember the good, good life I have Appreciation, love and affection I don't need no resurrection To keep this world on turning Appreciation, love and affection I don't need no resurrection To keep this world on turning To keep this world on turning Round and round For a very long time, walking on the same road No change of direction, sailing on my boat But look inside yourself to see where you belong Don't make a fairytale become a tragedy Just because I don't know where you belong Just because I don't know where you belong Don't know where you belong Don't know where you belong Appreciation, love and affection I don't need no resurrection To keep this world on turning To keep this world on turning Round and round So often I sit here and wonder What this life is really all about Still I got the feeling to know What this life is really all about It's about energy, life and wisdom It's about energy, life and wisdom I'm the master of my soul Master of my soul I'm the master of my soul Master of my soul Appreciation, love and affection I don't need no resurrection To keep this world on turning Appreciation, love and affection Love and affection And keep the world on turning 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 Appreciation Thank you so much Muito obrigada Muito obrigada tio Thank you very much Grande jacoustic ao vivo aqui no CC É verdade Tivemos uma lenda viva do reggae Aqui ao vivo E temos packs com entradas duplas CDs e meet and greed Do jacoustic para vos oferecer E acreditem que vale mesmo a pena Ele é mesmo muito, muito fixe Para se habilitar e ganhar Passem na nossa página do Facebook No final do programa E foi isto De jacoustic ao vivo É verdade Agora já há coisas espetaculares a acontecer Já há coisas espetaculares a acontecer Não pode Então não? Queres ver? Não, não quero ver Está ali Johnny Gabriela Vou falar com ela Discenas aí Tomem lá umas apps Tomem lá umas apps Tomem lá umas apps